Você me pergunta Por que estou assim? Os olhos chorando Tristeza sem fim Você sempre além E eu sem razão Estou dividido Entre amor e a paixão Coração bandido esse meu Fique traindo você Coração ingênuo é o seu Todo esse tempo Sem perceber Eu não vou mais te esconder Vou contar tudo pra você Dizer que beijo em outra boca Dizer que já faz mais de um ano Dizer também que eu te amo Mas gosto de outras Mas decidi que assim não tá Que é contigo meu lugar Me perdoa por favor Paixão é só obsessão Não fiquem sobre o coração Que perde o verdadeiro amor Coração tava dormindo e acordou Mas tá sujeito à solidão Coração bandido esse meu Eu vivo e traindo você Coração ingênuo é o seu Todo esse tempo Sem perceber Eu não vou mais te esconder Vou contar tudo pra você Dizer que beijo em outra boca Dizer que beijo em outra boca Dizer que já faz mais de um ano Dizer também que eu te amo Mas gosto de outra Mas decidi que assim não tá Que é contigo meu lugar Me perdoa por favor Paixão é só obsessão Não fiquem sobre o coração Que perde o verdadeiro amor Coração tava dormindo e acordou Mas tá sujeito à solidão E aí E aí E aí E aí E aí E aí